Olá, o Gente.com recebe hoje um artista que fez história nos anos 60 e 70. Ele era o guitarrista da banda Os Mutantes, ao lado dos lendários Rita Lee e Arnaldo Batista. Sérgio Dias trouxe de volta Os Mutantes com nova formação e está aqui para falar sobre essa fase da vida e também sobre o trabalho. Prazer falar com você, Sérgio. Querida, que prazer imenso. Nossa, está feliz de estar em Curitiba? Adoro Curitiba. Acho que é um dos únicos lugares que está sendo ainda habitável no Brasil. Sério, sério? Com certeza. Radical assim? Não. Por quê? Você acha que o que Curitiba te passa? Como é que eu posso dizer? É mais elegante. Curitiba é elegante. É uma coisa mais... Está com a sofisticação que São Paulo teve. São Paulo agora está muito triste, né? Muito triste ver aquilo lá. Parece que era uma fábrica de caixa de sapato que deu uma ventania e virou aquilo, né? Está tudo meio atrapalhado. Está uma zona aquilo lá. Agora, você acha que aqui ainda conserva muito uma energia, uma receptividade muito boa quando a gente fala em mutantes? Isso... O mundo inteiro, Thais, sempre foi assim. Quer dizer, é... Por exemplo, eu lembro quando a gente lançava discos ou Balada do Louco ou Ano Meio Desligado, essas coisas todas, os caras diziam isso, aí não vai a lugar nenhum. Tem críticas dizendo isso. Se sou muito louco por eu ser feliz, mais louco é quem me diz que não é feliz. Mas o público sempre estava lá. Sempre foi uma coisa extremamente fiel, extremamente forte. Sempre bom. Então, vocês voltaram em 2006 e aí você está citando o público. O público sempre estava lá. Você meio que está indo na contramão das gravadoras, dos produtores, na marra, Sérgio. Como é que está sendo isso? Como sempre, né? O Mutante sempre foi assim. Quer dizer, exceto no comecinho, porque as gravadoras eram artistas, eram artísticas. Por exemplo, o André Midani você encontra hoje, nem sonhando. Os empresários eram geniais. Você não encontra o Guilherme Araújo hoje. Então, essa coisa toda refletia muito dentro da coisa. Quer dizer, o mainstream de antigamente, se você lembrar da televisão, por exemplo, tinha três, quatro programas de música. É verdade. Bons. É verdade. Tinha Elis, tinha Jair, tinha Simonal, tinha um monte de gente que era todo mundo da pesada. Mesmo a Jovem Guarda. Jovem Guarda, Onivon, Quadrado e Redondo da Bandeirantes, Hit Parade. Quer dizer, não parava de ter música. E quanta gente boa nasceu, né? Cara, o que aconteceu? Bom, a gente teve um golpe de estado em 64, que foi muito bom, acho, para a arte, porque houve uma... Toma lá da cá, né? E uma produção. Uma produção muito fecunda, né? Naquela época. Sim, com certeza. É, por exemplo, você pensa, Edu Lobo, Geraldo Vandré, fora o resto, né? Sim, sim. Tanta gente, né? Tanta gente. Agora, é... Tinha vazão para essas pessoas e tinha espaço em televisão para a arte. Eu lembro que tinha, numa das televisões, tinha uma coisa de teatro mesmo, né? Passava teatro de teatro mesmo na televisão. Então, era muito mais cultural, né? Hoje em dia, está uma tristeza. Eu não consigo ver televisão. E os festivais? Quando você fala disso, também estou me lembrando aqui dos momentos fantásticos, quer dizer, momentos que ficaram na história do Brasil, da nossa cultura, da nossa música, os festivais e todas as revelações que saíram dos festivais. É impressionante. Por exemplo, você vê o Luiz Keller, né? Que veio com a brazuca, né? O cantor. Meu Deus do céu. Ele já faleceu. É pai da minha filha. Adotei ela, a Virginia. Mas é incrível, né? Porque a gente se conheceu. Eu tinha 16 anos. É? E eu acabei virando pai da filha dele. Que bacana isso. Que genial, né? Mas, por exemplo, o nível dele era Tony Bennett para cima. Entende? Agora, você pensa no Melis, não tem com quem comparar, né? É impressionante. Jair, Jorge Bem, Caetano. Meu Deus, é insuportavelmente bom. E tudo isso estava ainda junto com, sei lá, Dorival Caymmi e Demônios da Garoa. Quer dizer, era uma coisa, era total a movimentação musical, né? Então, eu vou te provocar. Hoje, se eu for desfilar aí os estilos, o sertanejo universitário, essa profusão dos MCs fazendo muito sucesso, o punk, o punk não, o funk. Enfim, os rappers. O que dizer? Também são estilos. Estão aí. Acho que o Entude está curtindo. Eu acho que talvez a harmonia tenha perdido o sentido depois, principalmente depois de Beatles, né? Porque o que eles fizeram, né? Aí depois disso veio o tal do pseudo, como é que chama? Rock progressivo, essa coisa toda. Acho que a harmonia foi um pouco... As pessoas cansaram da harmonia e restou só o ritmo. Então, acho que é a única coisa que tem, né, ainda, que une as pessoas, né? Porque as canções, acho que talvez elas estejam muito... As pessoas não... Os artistas não estão conseguindo refletir com clareza que deveria a imagem do seu público. Que esse é o nosso trabalho. É você ser um excelente espelho. Porque isso é o que você, basicamente, você mostra para a pessoa respostas até a perguntas não formuladas, né? Isso é uma coisa genial. Agora, hoje em dia, acho que, para começar, a gente está no meio de uma entre safra de mudança radical pós-internet, né? Acabou as gravadoras, acabou aquilo tudo, quer dizer, não tem... Venda de CDs, de CDs, enfim, o próprio CD. CD, aquela coisa toda, foi... Devastou, né? Acabou com a... Então, existe muita gente... Mas isso não tem um lado bom da popularização, da democratização, do acesso mais fácil? Tem. É muito legal você poder ver coisas que você não veria, por exemplo. Agora, imagina, por exemplo, eu vi outro dia uma coisa no Facebook, é muito engraçada, uma coisa que sempre pensei, né? O Jimi Hendrix, assim, numa bate-papo com o cara da gravadora, né? E o cara diz, pô, não, o seu resumo é muito bom, mas are you experience? Você tem experiência? Quer dizer, imagina hoje em dia o Jimi Hendrix ou o Gene Joplin chegar com o disco demo deles, né? Para mostrar para uma gravadora? Puta, meu! Você, de certa forma, né, guardado as devidas proporções, deve passar um pouco isso, hein? Quando hoje as gravadoras não entendem, não estão dispostas a divulgar esse estilo de trabalho mais apurado, enfim, de toda a história que vocês carregam, né? Sentir isso na pele? Por exemplo, esse próprio, o primeiro disco que a gente lançou, depois do Barbican, que foi ao vivo, foi o Raí, um amortecedor, que é um disco belíssimo, e saiu pela Antae. Quando eu trouxe o novo trabalho, que era o Full Metal Jack, eles já queriam mexer em tudo, fazer coisas, eu disse, nem a pau, me desculpa, mas não vai rolar. Não, nem sonhando. Aí a gente mudou de gravadora, a gente está na Crying. E foi muito legal, o disco está com cinco estrelas, quatro estrelas, o mundo inteiro, foi maravilhoso. Então a gente vai para o intervalo agora, daqui a pouquinho nós voltamos falando sobre essa nova fase do trabalho dos Mutantes. Até lá.